Reduflação. Reduflação é a diminuição do tamanho da quantidade do produto, só que o preço é o mesmo. É a sacanagem que está acontecendo no Brasil, é a pilantragem dos fabricantes. Ou seja, aqui a mescal, ele agora é 370 gramas, o preço continuou mesmo, era 500, caiu para 400, agora 370 gramas, ok? Aí você vê a reduflação aconteceu também na bolacha, a cota era meio quilo, caiu para 400 gramas, e aí agora, 350 gramas. Não fica nisso não, viu? Você fazia seu suco antigamente com tang, lembra? Era 50 gramas, caiu para 40, agora é 18 gramas. Se você quiser fazer um litro, você tem que comprar dois. E o preço continua do mesmo jeito, chama-se reduflação, a pilantragem que está acontecendo no Brasil. Aqui, olha, o Nescafé. Era 50 gramas, caiu para 40. O preço permanece o mesmo. Quem lembra dos bombons? Você lembra? A caixa de bombons? É uma bênção, né? Era meio quilo, deu para 400 gramas, caiu para 350, agora está 250 gramas. O preço é o mesmo, o preço é o mesmo, é um cartel. Tem um cartel aqui dos bombons. E agora, para acabar de lascar tudo, está aqui, olha, esse papel higiênico aqui. Os rolos eram de, o rolo era de 30 metros, agora a neve simplesmente já baixou para 20 metros, olha. Aí, olha, 20 metros. Chama-se reduflação. Aí eu pergunto, cadê o CAD? Eu pergunto, cadê o PROCON? Cadê o IDEC? Cadê os órgãos de defesa do consumidor? Eles aceitam a reduflação. Reduflação é a diminuição do produto e a quantidade, sendo que o preço é o mesmo. Se você quiser fazer uma jarra de suco tangue agora, você tem que comprar dois, porque um só não dá. Um só, já diminuíram a quantidade. Ou seja, aí fica, você quer fazer um bolo. Antigamente você comprava um pacotinho de bolo, era 500 gramas. Pessoal, agora é 350. Se você quiser fazer um bolo mesmo, de verdade, um bolo bacana, você tem que comprar dois. Aí, o governo fala que não tem inflação. A inflação está sob controle. Sobre que controle? Só se for do controle do diabo, porque dele não dá. Porque tem uma coisa chamada reduflação que o governo aceita. É uma camuflagem. É uma camuflagem de preço. Porque a partir da hora que o tangue era 40 gramas ou 30 gramas, caiu para 18, cortou 50%, a metade. A partir da hora que isso aqui, que essas caixas de bombom eram 400 gramas e agora era 500, agora está 250, é 50%. Porque antigamente era 500, caiu para 400, agora 350, 300 e agora 250. Chama-se reduflação, uma forma de sacanear o brasileiro. O brasileiro tem que sacanear e o governo não faz nada. Os deputados não fazem nada. Poderiam fazer uma portaria. Eu voltei no camarada, porque eu acreditava que ele realmente defendia o consumidor. Era o Celso muçulmano. Ele poderia fazer uma matéria sobre a reduflação. Só que ele poderia fazer uma portaria para acabar com isso. Mas ele vai dizer, sabe o quê? Ele pode dizer, não, mas é uma forma legal. A reduflação é legal, entre aspas. Está tirando do seu bolso. Você não consegue fazer mais um bolo com um pacote de 350 gramas. Só se for um bolo pequeno, pequenininho. Aí eu pergunto a você, cadê os órgãos de defesa do consumidor? Cadê? Bate aqui, ó. Bate na minha cara e chama de otário. Bate na minha cara, bate, chama de otário. Vai, 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 vai. Palhação, otário. Porque o que acontece? Nós estamos sendo lesados e o governo não faz porcaria nenhuma. Poderia baixar uma portaria? Poderia fazer alguma coisa? Mas não faz. Você volta com o seu carrinho para casa, com os produtos todos pela metade. E aí, ninguém te defende. Você tem que fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Tem que ir para casa com otário e pagar.